O que terá feito aquela santa mulher para uma bofetada tão forte que a jogou de joelhos no chão diante de seu agressor? Já saberemos no Caminhando com os Santos. Salve Maria! Beata Madalena Panatieri nasceu em Trino Vercelli, na Itália, em 1443. Desde criança, uma menina cheia de muita graça e de uma beleza muito rara, mas que ela soube escapar daquelas insídias da vaidade que às vezes tantas jovens se deixam enlear, se deixam se arrastar. O seu espelho era o crucifixo. Nossa! Imagine o espelho dela era o crucifixo. E ainda jovem, ela entrou para a Ordem Terceira dos Dominicanos e aceitou com toda fidelidade, com todas as austeridades que a Ordem exigia dela. E ela tinha um amor especial pelas crianças. e era um dom tal que ela via a criança que há dentro de cada pessoa por um dom especial. O seu coração estava tão cheio de amor de Deus, tão cheio de amor de Deus, que ela procurava ver o inocente, a inocente que havia dentro de cada um e dentro de cada uma. De tal maneira as pessoas sentiam isso nela que viu nela uma mãe, chamavam-na Mama Magdalena. E é muito impressionante uma coisa. O coração dela transbordava de cuidados, de cuidar das coisas de Deus e de cuidar das criaturas. Ela, como dizíamos, transbordava tanto de amor de Deus que ela rezava, ela meditava, contemplava e cuidava. Cuidar aqui era o seu pendor natural. E, de tal maneira, amava o próximo, amava o Criador, de tal maneira que um dia o seu coração não aguentou mais. Estava tão inundado desse amor a Deus e ao próximo que, querendo cuidar de todos, transbordou esse amor. Tendo transbordado, o que ela fez? Ela começou a falar. Não que ela não falasse, mas ela começou a falar daquilo que há dentro do seu coração. Cada homem, cada mulher que Deus criou, que tesouro, que maravilha, por qual o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Então, ela começou a falar e falar, sobretudo, a respeito da reforma dos costumes. Nós estamos por volta meados do século XV. A Renascença, os costumes estavam muito decadentes. Imagine se ela viesse falar em 2021 sobre os costumes. Se fosse falar das reformas dos costumes hoje em dia. Mas ela não se tinha em conta de uma grande pregadora, não. Mas as palavras que saíam vinham do seu coração, transbordavam tanta bênção que um grupo de senhoras a tomou como conselheira. E ela começou a fazer pregações para essas senhoras. Não parou só com as senhoras. Começaram a ouvir homens também. Os homens começaram a ouvir também ouvi-la. Porque Deus falava pelos lábios daquela irmã terciária dominicana. Mas não parou só em homens. Padres também vieram ouvi-la. Padres ouviram uma irmã terciária falar? Irmã mandalena? Sim, padres vinham para ouvir as suas pregações. E até de Milão, Milão, veio o prior dos dominicanos. Os dominicanos são os pregadores, aqueles que conhecem a doutrina católica, a prova existência de Deus, o céu, a eternidade. Ele veio ouvi-la para abeberar-se de seus ensinamentos. E era muito longe, Milão, mais de 125 quilômetros. Que para aquela época, estamos no século XV, não tinham estradas. Ele veio e do Piemonte vinham muitos padres, vinham pregadores. Mas ela não se sentia em conta de pregadora. Ela ia falando daquele amor de Deus, ia fazendo bem as almas. E vários superiores trouxeram também seminaristas, outros que deveriam aprender a pregar e a ensinar para ouvi-la. Ela falava do quê? De Deus. Ela falava da fé aparente. Muitos tinham só fé aparente. Ela corrigiu os costumes. Ela falava das verdades eternas. Ela falava desse amor de Deus. Ela falava contra as indecências que havia. E com isso, as pessoas ficavam muito impressionadas porque ela começava como se fosse uma conversa normal e elas tantas, Deus falava por ela, ela tinha até revelações que ela dizia durante as conversas que fazia. Pronto. Ela fez com que ali se tornasse um centro de pregação. A cidade onde estava Santa Madalena Panatieri. Mas, às vezes, a verdade dói porque ela procurava corrigir. E ela, então, falando um dia, como costuma se dizer, do nada. Se quiserem, do nada. De repente, um sujeito gritou cala-te, cala-te, saiu correndo e pá! Deu uma bofetada tão forte que a beata caiu de joelhos diante dele. No mesmo instante, aqueles homens todos naquele tempo com floretes, com adagas, ponhais, as mulheres gritando antes que se desse um alvoroço. É o que ela fez. Ela virou a outra face antes que pegasse um homem. Ela disse Irmão, eis a outra face. Te agradeço por amor de Cristo. Nossa! Será que isso seria assim conosco? Não sei, não. Ela é uma beata, é uma santa, mas imagina. Mas ela disse isso. Irmão, olha só, de joelhos com a bofetada, eis a outra face. Te agradeço por amor de Cristo. Vamos parar aqui por uma reflexão. Uma reflexão. Se nós estivéssemos lá e de repente essas palavras fossem para corrigir em nós algo que nos tirasse dos caminhos da mentira, dos caminhos do erro, dos caminhos do pecado, dos caminhos do inferno, e nós sentíssemos porque nos pegou, ela falou para o nosso bem, qual teria sido a nossa reação? Será que teríamos corrido como esse sujeito, esse monstro e agredido a beata? Deus nos livre. Ou, será que seríamos nós que iríamos até ela e nos ajoelharíamos e diríamos a frase da Escritura? Repreende o justo e ele te amará. Assim devemos ser nós. Quando alguém nos chamará atenção por amor de Deus, quando alguém nos fizer uma correção para o nosso bem, o pai, a mãe, um superior, um colega mais velho, uma colega, nós temos que pedir a Deus essa graça da humildade. Ah não, mas espera aí, mas era uma mulher, nós somos homens, como esse sujeito era um homem? Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz São Paulo, embora fosse de condição divina, Jesus não se apegou forciosamente a ter a natureza igual a Deus Pai, mas humilhou-se, despojou-se da natureza, tomou a natureza humana e morreu na morte humilhante, humilhante de cruz. Ele não é um exemplo de humildade? Ele não é um exemplo dessa submissão à inferioridade por amor a nós? Então, muitas vezes Deus usará para ser farol em nossas vidas, para iluminar alguém que é menos do que nós. só que temos que pedir a graça de abrir o coração para a verdade, porque a verdade dói. O próprio Jesus morreu porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e Ele disse a verdade para salvar as pessoas. Aqueles que se aceitaram estão no céu, aqueles que não aceitaram infelizmente tomaram o lugar onde ficam aqueles que não aceitam a verdade, não aceitam fugir do pecado e abandonar os maus hábitos. ela falava da oração, ela falava sobre tudo, ela exalava essa, como dizíamos há pouco, esse amor de Deus que ela tinha para cuidar das coisas de Deus e do próximo. Vamos pedir a Beata Madalena Paratieri hoje especialmente a Deus por intercessão de Nossa Senhora e dela essa graça de nós também rezarmos, de nós também contemplarmos, de nós também cuidarmos das coisas de Deus e dos outros e sermos muito humildes como Jesus, como essa Beata, como essa Beata quando alguém por misericórdia nos colocar no caminho do bem. Feliz o homem, feliz a mulher, o Senhor que me ouve, a Senhora que me ouve, se tivermos alguém que nos corrige para podermos chegar no céu. Felizes aqueles que ouviram essa Beata. Quantas maravilhas muitos sentiam que era para si, faziam um exame de consciência, mudavam e se santificavam. Que maravilha! Vamos pedir a Deus que põe em nossos caminhos aqueles que nos ajudem a chegar até Ele. É o que hoje vou pedir nessa bênção que agora vos dou. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra pela intercessão da Beata Madalena Panatieri. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Não esqueçam, e hoje estarei rezando por todos, se Deus quiser. Salve Maria! Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho